Música 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 Se o mundo inteiro me pudesse sentir Tenho muito pra cortar Música Meu menino é quem ver Música E a vida a gente tem que me winner E eu não sei mais o que é O outro vosso vim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah E só que sempre tem que procurar Pelo menos ir a lutar Nação para de querer Na vida há um motivo pra sonhar Ter o sonho do coração Nas ruas da volta Nos templados, pasto, alessandro Hoje o vejo aqui não dá Vou deixar me amar Hoje o vejo aqui não dá Vou cantar, vou cantar Tudo não sei mais, eu não vou mais Hoje me deixou de voltar Vou cantar, vou cantar Hoje me deixou de voltar Vou cantar, vou cantar Tudo não sei mais, eu não vou mais Hoje me deixou de voltar Vou cantar, vou cantar É, 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 é É, 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 é É, 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 é Amigo de tantos caminhos, de tantas ornadas Cabeça de homem, mas um coração que me errou Ele está ao meu lado, em qualquer caminhada E desde todas as lutas, meu bom companheiro Você é um prazer que eu vou, que é um fraco e guerreiro Seu coração, nada, me torna com a meta Amigo de tantos caminhos, de tantos caminhos, de tantos caminhos Amigo 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 de tantos caminhos, de tantos caminhos